Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar mais uma sugestão de trabalho em EVA. Desta vez, é uma capinha para certidão de nascimento. Olha só que fofinha! Dá pra fazer de qualquer cor, de qualquer estampa, e ainda protege a certidão de nascimento da criança. Eu vou precisar de um pedaço de EVA de 26 cm de largura, por 15 cm de altura. Outro pedaço de EVA de 6 cm de largura, com 2 cm de altura. Um pedaço de fita de setim de 18 cm. Um pedaço de passa-fita também de 18 cm. Uma meia pérola. 2 cm de velcro. E os materiais que sempre utilizo, os trabalhinhos de EVA, que é a cola instantânea. Uma lapiseira sem ponta. Régua, estilete, tesoura... Que está aqui. Para começar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço maior do EVA, e vou medir 3 cm de cada lado. Maquei os 3 cm de cada lado. Agora, eu vou pegar minha régua. Vou ver mais ou menos o meio do... Da altura aqui do 15 cm, e vou cortar 2 cm. Bom... Eu vou pegar aqui do 6,5 cm a 8,5 cm. Depois que eu fiz isso, eu vou colar as pontinhas. Vou usar a cola instantânea. Vou passar um pouquinho dos dois lados. E vou segurar até colar. Aqui, ó. Só acertar com a tesoura. Agora, eu vou pegar o outro pedacinho de EVA, e vou colocar aqui dentro do meu corte. Tá vendo? Aqui, eu vou passar um pouquinho de cola. E vou colar. Agora, eu vou decorar a minha capinha. Vou passar a fitinha no passa-fita. Bom, acabei de passar a fitinha. Agora, eu vou dar uma fechadinha aqui. E vou ver mais ou menos onde eu vou querer colocar. Bom, notem que a fitinha ficou um pouquinho maior que o... E o passa-fita. Deixa eu... Bom, eu vou querer aqui, mais ou menos... Vou virar... E vou colar. Agora, eu vou com o velcro. Primeiro, eu vou colar essa partinha aqui. Mais... Áspera. E com ela, eu vou marcar onde mais ou menos eu tenho que colar a outra. Ó, não sei se dá pra perceber, mas fica a marquinha. Aí, é só passar cola... E colar a outra parte. Finalizando, pra dar um charminho... Mais um charminho... Eu pego a meia pérola... E coloco aqui. Da certidão de nascimento, está pronta, ó. Fiz esse. Esse daqui está com a certidão do meu filho. E agora, essa. Bom, eu espero que tenha gostado da sugestão. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí